Hoje vamos começar o programa com dicas pra te deixar com pique total. Nada de desânimo e preguiça aí do outro lado da telinha, hein? Mandar a indisposição embora é a ordem sempre bem do dia. Nessa matéria, vamos mostrar como hábitos simples deixam o físico e o emocional equilibrados e em bom estado. Mariana sempre teve uma vida regrada com a alimentação saudável e movida a atividade física. Mariana seguia direitinho a cartilha de vida saudável. Visitas regulares ao nutricionista, check-up em dia. Mas, mesmo fazendo tudo isso, ela desconfiou que algo estava errado. Eu comecei a sentir muito cansaço. Era muito sono, assim, eu estar no volante, eu senti sono no trabalho. Em reunião era mais difícil, assim, porque dava sono. Na frente do computador, dava muito sono, então eu tinha que me levantar muitas vezes pra tentar tomar um café, alguma coisa pra despertar, mas atrapalhava muito. Procurei clínica geral, eu fiz uma bateria de exames, ela, não, tá tudo normal. E você faz atividade física, se alimenta bem, trabalha, é normal. Então, eu acho que é só uma fase, porque você tá muito estressada. Sem diagnóstico e incomodada com a indisposição, a publicitária procurou uma médica ortomolecular. A gente tá acostumado, né, a fazer um check-up básico de colesterol, hemograma, triglicerídeo, mas isso não é o suficiente, tá? Isso vai ser triado no consultório, de acordo com os sintomas de cada paciente. A gente precisa fazer uma investigação de vitaminas, de hormônios, de minerais, de enzimas. Então, tudo isso é importante. E daí, quando eu retornei nela, tinha essas taxas alteradas. Não tem problema de tiroides, mas a taxa da tiroides tava baixa. A gente tem inúmeros casos de hipotiroidismo subclínico, a maioria decorrente de uma alimentação inflamatória que ataca a tiroides, né? E o hipotiroidismo causa o quê? Fadiga, cansaço, muita sonolência, constipação, queda de cabelo, depressão. Os exames dela também mostraram baixo de vitaminas D e C e aumento do cortisol, o hormônio do estresse. É um hormônio catabólico, né? É um hormônio que deixa a gente fraco quando ele tá alterado. A gente tem que deixar ele no nível normal. Tanto alto quanto baixo é ruim. Várias formas são boas pra gente conseguir gerir esse estresse. Eu indico muito no consultório a meditação, a prática de yoga, né, que são atividades relaxantes. O tratamento para devolver a disposição à Mariana foi suplementar as carências do organismo. Pronto de manhã e à noite. Começou com 15 comprimentos por dia e agora são 10. Existem suplementações que são básicas e necessárias pra praticamente toda a população, né? Qual seria essa suplementação? Ômegas e lactobacillus pra saúde intestinal. A gente come muito errado, come muito fora de casa, come mais fácil. Isso vai causando desequilíbrio de bactérias intestinais que predispõem ao aparecimento de várias doenças, inclusive a indisposição ao cansaço. Para ter energia de sobra, não tem segredo. A receita é simples. Um plano alimentar bom, que te proporcione saciedade, que te ofereça os nutrientes necessários. Uma atividade física que te dê prazer. Atividade física libera muitos neurotransmissores. Serotonina, dopamina, endorfina, noradrenalina, relacionados com o bem-estar, né, disposição durante o dia. Um sono também, um sono de qualidade. Melhorei muito, muito, muito. Comecei no final do ano passado, mas assim, é uma evolução, né? Você vai melhorando. Não que eu esteja 100% elétrica, pulando, não sinto sono. Sinto, mas melhorou muito minha qualidade de vida. Demais, assim. Melhorou mesmo, viu? Às 5 da manhã ela já está de pé e com um sorriso no rosto para praticar atividade física. Um bom hábito puxa o outro. E assim se constrói uma rotina cheia de disposição. Experimente você também. Tchau, 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 tchau.